E aí Porque roubaram o quarto né? Esse quarto aí é teu, eu que mando na casa. É meu? É seu. Então tudo que tá aqui é meu? Tudo que tá aqui você pode fazer o que quiser. Posso fazer o que eu quiser com tudo que tá aqui? Pode. Não, não vou fazer nada. Mas o quarto é teu, você quer colocar suas coisas aqui de volta? Não, nunca coloquei nada aqui. Mas é teu. Demorou. Vamos gravar? O que que não vai gravar? Um vídeo que a galera pediu demais pra eu fazer um react do Fute Parodias aonde eu não vou gostar. Porque é Messi eleito seis vezes melhor do mundo. Messi? Eu gosto do Messi não. Eu gosto do Messi, mas o Cristiano Ronaldo ele é óbvio que ele é diferente porque ele se esforça. Ah vai, comecei. Vamos falar bosta. Leandro não entende nada, mas antes da gente fazer esse react Vem aqui. Fala zó, cara doce. Não. Aí Rocinho, olha que zó, vai vindo. Tô dando uma olhada. Vamos lá. Ô, você sabe fazer crepioca? Ele sabe. Não, você sabe. Vai lá fazer uma então pra eu filmar pra você ensinar a galera. Leandro vai mostrar pras meninas aí que acompanham como ele sabe cozinhar. Então você que tá interessado no Lele Manela aí que além de ser bonitinha e sabe cozinhar segue ele no Instagram aqui ó. Lele Manela com dois L's. Aproveita que eu tô solteiro. Vai lá me seguir também. Juninho Manela com dois L's tá aparecendo aqui na tela. E galera, comenta lá alguma ideia de vídeo alguma coisa que vocês querem no vídeo, tá bom? Porque os comentários estão bloqueados, vocês já sabem. Não poderia deixar de falar, né? Se inscreve, vamos bater logo 2 milhões de inscritos. Beleza? Divulga pra todo mundo o canal pra gente bater logo 2 milhões de inscritos. Tem vídeo todos os dias às 19 horas. Eu amo todo mundo. O que você quer aí, infeliz? Doa motinha pro cara pra ele fazer isso, arregaçar a moto. Não é culpa minha que estão lá fora. Aonde você tá? Aonde eu tô? Tava. Agora você tá ferrado. Ai, nossa. E ainda voltou. Nossa. Galera, você volta aqui agora. Vem fazer a cara, a prioca. Vai, galera. Vamos aprender como é que faz uma crepe off, uma coisa saudável, de dieta e que tem proteína. Primeiro você pega um prato. Depois você faz o quê? Geladeira super fácil. Geladeira de YouTube é assim, não tem nada. Tem três leitos condensados ali. Eu não uso. Quem é que faz compra aqui? Faz certo, vê se o ovo tá bom primeiro, porque eu já peguei salmonella já. Doença do ovo. Não faz sujeira, aí os dois estão bons. Relaxa. Meu, você vai limpar tudo. Se você jogar a casca, eu não vou comer. Por quê? Porque eu não como casca, caramba. Mas não tem casca. Você tem que quebrar na quininha aí, ó, devagar, do prato, velho. Pode ser em qualquer... Nossa, mano, você tá sujeira. Pode ser em qualquer lugar, mano. Vai limpar. Olha, o que que é isso? O pintinho tá nascendo. Dois ovos, tá bom. O que mais? Agora você precisa dar... Qual o nome daquele bagulho lá, branco? Tapioca. E será que tem? Deve ter. Senão você vai ter que tomar os ovos. Yes, tem. Aí, galera, tapioca aí, ó. Agora você coloca o tanto que você quer. Segura aqui, então. Eu vou colocar o tanto que eu quero. Porque eu não quero que fique com gosto de ovo. Então por isso que eu vou fazer um pouquinho a mais, assim, ó. Tá bom, né? Tá bom. E agora o que faz? Agora você só mexe, ó. Ixi, eu acho que vai ficar ruim, né? Não vai, não. Tá bom. Você tem que saber mentir daí. Nossa, mano. Tá grudando demais. Mas gruda, ué. Você quer que eu faça do meu jeito ou do jeito que sua mãe falou pra fazer? Ah, deixa eu falar um negócio pra galera. Ah, lembrando que eu falei aí pras meninas que eu tô solteiro. Tá pegando minha imagem boa aí? Meninas, eu tô solteiro, tá bom? Mas eu tô gostando de uma pessoa. Tô muito apaixonado. É a primeira vez que eu amo assim. Eu nunca amei assim. Bilão? Nunca. Se a galera bater 30 mil likes nesse vídeo aqui, eu faço um vídeo contando quem é. Tô falando. Aí mistura, 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 mistura. E tá pronto, é só comer. Então vai, você vai ser o primeiro a experimentar, ver se tá boa. Só experimenta, vai. No garfo, no garfo. Não, não, não. Só tira o garfo aí. Vai, vamos ver. Não, 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 não. Não, não, não. É horrível. Que gosto que tem? Sei lá, você tem que colocar num copo e tomar. Isso aqui é... Você tem que tomar todo dia antes de fazer academia. Ah, então você além de editor, né? Na verdade, você é nutricionista agora. Sou, sou. Você sabe que eu tenho que dar uma molhadinha com azeite, né? Pra não grudar. Coloca azeite antes? É, um pouquinho. Bem pouco só. Aí, deixa que eu... Vai que é burro. Deixa o quê? Esquenta. Mas como que liga o fogão? Aperta. Ah, tá. Isso aqui. Fogo baixo, galera, tá bom? Eu já expliquei uma vez como é que faz crepioca. Acho que minha mãe fez. Mas a galera pede no meu Instagram pra caramba. Que nojo. Leandro. Tá segurando aí, vai. Eu devia ter feito a crepioca, porque esse burro eu não quero fazer, não. Mano, joga essa crepioca logo. Calma aí, rapaz. Você não sabe fazer, tem que esquentar o azeite. Vê esse outro. Esquentar o azeite, mano. Esquenta tudo junto. Não vai mudar nada. Eu volto quando estiver pronta. Galera, e agora, voilá. Está fogaz. O quê? Eu fiz... Não foi, galera. Fui eu. Olha isso, mano. Ficou a cor perfeita. Olha na filmagem. Tá queimado, velho. Acho que não. Tá perfeito. Olha aqui, mano. Ficou muito bom. Sente a co... Nossa. Sente a textura. Nossa, velho. Eu tô com vontade de comer. Juro, ó. Vamos ver, vai. Vou ser sincero. Muito boa. Dá pra tu experimentar? Vai me bagunçar. Eu gosto de crepioca. Bom, está feita a crepioca, tá bom? E agora, a gente vai começar um vídeo muito da hora, que vocês me pediram bastante também. Então, já deixa o seu like. Tá bom? Se você quer mais vídeos igual esse que eu vou fazer agora, mano, me pede bastante lá no Instagram, porque não dá pra comentar. Reagindo Fute Paródias. Vocês sabem, né? Qual que é a paródia que eu vou reagir. Fazer o quê? Pedir? Vou ter que reagir e passar raiva. Bora. E, ó. Pra finalizar. Cafézinho Preto de Lei. Felizmente, vou ter que fazer isso. Fute Paródias. Galera, quem não é inscrito lá, que eu acho que vai ser poucas. a gente aqui, porque o canal deles tem 7 milhões de inscritos. É gigante. E é muito da hora. Vai lá se inscrever, mano. Os caras são muito fera. Messi, seis vezes o melhor do mundo. Paródia Jetluck. Deft... Ah, sei lá. Tanto faz. Messi... Messi tocando piano. Vou voltar. Nunca vi esse vídeo do Messi tocando piano. Engraçado. Olha. Messi, convisou nos strings. Comvisou nos strings. Onde eu vou de novo o brinde. Que a lenda não termine. E um dia chega a 20 Que chega a 20, tá doido E o Van Dijk roubaram, ué? Era pra ser pro Van Dijk Blaugrana Nossa, o golaque do meu É isso aí Mano, que tristeza que é a delícia Podia muito ser do Cristiano Ronaldo mais um Por que vocês pediram pra mim ver isso, galera? Tô quase chorando, de verdade Acabou, pelo menos de Deus Porque eu não aguento mais Acabou, graças a Deus Ah Fazer o que, né? Fica essa cara de bunda Fiquei imaginando se fosse o Cristiano Ronaldo Eu acho que ia ser mais legal a paródia Eu gostei, óbvio que eu gostei Porque eu sou muito fã do trabalho deles Eu sou um amigão deles Os caras são muito bons, mano Vocabulário, tipo, fazer encaixar a palavra, né? Na paródia Porque a qualidade que eles têm A qualidade que eles têm é absurda, mano Os dois, o Leão e o Dezão São incríveis Mas eu odiei a paródia Dislike Ah, mano Só fico imaginando se fosse o Papai Cris Ia ser tão mais legal Triste, né? Que triste Tipo, já foi Agora ele tem a obrigação de ganhar ano que vem O Papai Cris pra ficar igual Porque não pode ficar assim, mano Mas eu confio nele Imagina, mano, ele ganhar Eles vão fazer uma paródia mais massa do mundo Galera, não me peçam mais tanto assim isso Só se vocês deixarem bastante like Porque, mano, eu fico com uma cara de merda Depois vocês ficam me zoando Depois faz montagem Depois faz meme E eu fico triste de verdade, mano Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo Enfim, é isso Muito like aí no vídeo Se inscreva no canal Não esquece, mano Vamos bater dois milhões Não sai do vídeo sem clicar nisso Que tá aparecendo na tela, tá bom? Messi, você é muito bom E fãs do Messi É nóis, mano Eu sei que vocês gostam de ver minha cara de merda nesses vídeos Mas, calma Quem ri por último, ri melhor